Essa é uma potência, conhecidíssima, né? O meu problema é esse, quando eu falo, todo mundo fala... Posso estar de máscara, é Portioli, é Portioli. Eu não, sabe como é que me conhece? Minha risada horrorosa. Mas tem risada melhor que a sua? Tem. Não tem risada melhor que a sua, Iliana. A sua, inclusive, muito melhor que a minha. A minha é horrível, eu sou bonita, a sua tem classe, a minha não tem classe nenhuma. É muito boa, é muito boa, mas tem duas risadas, né? Tem uma que você fica essa, rá, 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 rá. E tem uma... Essa é quando tá, tipo, o rá, 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 já deu tudo que tinha que dar e eu tô sem fôlego aqui. Você já fez xixi nas calças de rio, não? Tem mulher, porque minhas irmãs, quando eu conto piada, eu faço... Elas saem correndo. Meu assoalho pélvico tá bom, hein? Tá bom, né?